É isso aí gente, boa tarde, estamos começando mais um programa variação e hoje estamos aqui mais uma vez com o psicólogo Maurício Ramos que vamos falar hoje sobre o TOC, que é lidando com o transtorno obsessivo compulsivo. E eu quero dar aqui meu boa tarde ao psicólogo Maurício Ramos. Boa tarde Célio, boa tarde a todos vocês. Fazia um tempinho que a gente tinha aí sumido, muitos compromissos, né Célio? É isso aí. Estamos de volta para poder dar sequência aí ao trabalho. E o que que é? Vamos começar logo já no assunto, né? O que que é o TOC? Que é um TOC, que é uma sigla, mas assim que a pessoa parece que o objetivo dela é uma coisona grande, mas aí quando você vê TOC não é tão grande assim, né? Não é tão pior assim, igual parece, né? A gente vê em TOC a gente pensa em tocar, né? TOC é tocar, mas na verdade o TOC é uma sigla, né? T de transtorno ou de obsessivo e C de compulsivo, né? A pessoa tem obsessão e compulsão por alguns comportamentos que podem gerar uma espécie de alívio, né? Quando ela está muito estressada, quando ela está muito ansiosa. Então ela acaba aí desenvolvendo alguns rituais, algumas manias, com o objetivo de tentar se tranquilizar, de tentar se acalmar, de conseguir controlar alguma situação. Certo, essa questão do TOC, existe uma certa até divulgação que ela tem pessoas que são famosos, que têm esse transtorno, né? E isso é divulgado às vezes nos canais de fofoca, nessas situações, né? Quais são essas celebridades que você conhece que têm esse transtorno obsessivo? São várias celebridades, né? Eu fiz questão de a gente poder citar elas, porque assim, às vezes a gente pensa só comigo, o problema só eu tenho dificuldade, ou por eu ter esse problema na minha saúde, eu não vou conseguir ser ninguém, não vou me tornar uma pessoa importante. E aí essas celebridades, elas acabam nos mostrando que mesmo com o problema de saúde, a gente pode avançar, a gente pode ter sucesso na vida, né? A gente não tem que ficar paralisado pela situação. Eu vou citar apenas duas, que eu considero uma das mais conhecidas, né? Tem aquele jogador de futebol muito famoso, né? Ele até foi modelo também, David Beckham. Jogou muito tempo no Real Madrid. Fazia vários gols de falta, pra quem lembra, né? Batia com perfeição na bola. E esse jogador, ele sobe com esse transtorno até hoje. Ele colocava que ele tinha muita dificuldade, que ele tinha que manter sempre as chuteiras muito bem alinhadas, as roupas, o vestiário muito bem organizadas. Em hotel, quando ele precisava ficar ou precisa, ele precisa avisar toda uma equipe antes pra deixar tudo muito bem sincronizado e organizado. Porque se não tiver assim, ele tem uma crise, né? Ele passa mal, ele fica muito desconfortável. Então, esse sistema na vida dele, diminui pra essa questão do excesso de lavar as mãos e higienização. Então, ele fala que até hoje ele luta contra essa situação, ele fala que ele teve uma certa melhora, mas não se livrou totalmente, né? De alguns rituais, de algumas manias pra poder ficar bem. Sim. E eu diria que também a pandemia, Célio, ela veio agravar. Quem já tinha uma mania muito grande na área de limpeza, de higienização, isso só veio aflorar ainda mais o medo de germes, de bactérias, né? De algum vírus letal. E a pessoa vinha a dar um fim à sua vida, né? Então, a pandemia, pra muitas pessoas que já possuíam um toque, só veio apiorar ainda mais. Agora, quais são os pensamentos e comportamentos mais comuns de quem sofre o toque? Bom, vamos partir da questão dos pensamentos, a obsessão. O obsessivo é de pensamentos repetitivos. Os principais pensamentos é, se eu não tomar determinada atitude, vai acontecer uma coisa muito trágica. a algo muito ruim. O pensamento, então, seria, se eu não conferir a porta cinco vezes, eu vou ser assaltado. Alguém vai invadir a minha casa. Conferiu quatro, vai embora, já vai pensando que já aconteceu o pior. O pensamento, se eu não organizar o meu guarda-roupa, pelo menos um dia na semana, eu vou entrar em parafuso, porque eu não vou conseguir me achar. E a compulsão é justamente a efetivação do pensamento. Então, é a ação. Então, a pessoa, ela vai lá, lava a mão por vinte minutos, meia hora, duas horas, e aí ela fala, não, agora sim eu estou limpa. É a consumação, a compulsão. Ela vai lá e ela perde muito tempo para abrir, para conferir todas as fechaduras da porta, três, quatro, cinco vezes. Então, assim, a compulsão é aquela mania de repetir os comportamentos. E a obsessão é o excesso de pensamentos repetitivos na cabeça da pessoa. A compulsão, ela causa um sofrimento em quem observa, ou esse sofrimento, ele acontece quando a pessoa está tendo essa compulsão, digamos assim? O que eu quero dizer, por exemplo, alguém por lavar por duas horas, nós, que não temos o toque, se a gente lavar por seis minutos, a gente já não tem paciência de lavar ali. Imagina lavar por duas horas, né? Para nós é um sofrimento se a gente for fazer isso. Na pessoa que tem o toque, isso é natural na mente dele? Causa um certo grau de sofrimento, mas para a pessoa, de certa forma, se ela não fizer isso, ela vai sofrer ainda mais. Porque a forma dela conseguir se proteger, dela se sentir no controle da situação, organizada, então, por mais que cause um sofrimento, para ela, ao mesmo tempo, também é um alívio. Eu fiz esse ritual, eu estou protegida. E agora as coisas vão caminhar favoravelmente. Eu estou no controle. Então, a forma dela se sentir no controle é repetir e repetir vários comportamentos. Contudo, o que acontece? Ela desorganiza outras áreas da vida dela. Porque ela acaba não tendo um tempo para descansar, um tempo para lazer, um tempo para os compromissos de trabalho, para as atividades de família. Mesmo quando ela vai a lazer, ela continua tendo em certas situações. Talvez até maior, porque daí ela vai entrar em contato com outros objetos que podem estar contaminados. E, às vezes, acaba fazendo ela perder muito tempo também nesses lugares aí. E, geralmente, a pessoa com toqueira tem uma mania muito grande de organização. Fora do comum. Devemos ser organizados. Isso ajuda a manter a nossa vida sob o controle, mas a pessoa perde muito tempo com isso. Então, é esse extremo que é perigoso. Certo. E, Paulo, está havendo comentários no Bajá? Porque aqui no meu celular não está aparecendo nada, nem quem entra, nem quem sai, nem comentário, nada. Aí você me... Não, não. Não, né? É que, geralmente, porque o Facebook houve uma mudança aqui, né? Antes mostrava quem... Porque nós temos pessoas assistindo e estão mostrando. Mas não mostra quem está assistindo igual eu mostrava antigamente. Ali deu uma reformulação, não sei. Não sei por que está assim. Mas vamos seguir, né? Assim mesmo. Eu agradeço a você que está aí em audiência. Infelizmente, eu não posso falar seu nome aqui nesse momento. Mas eu agradeço, mesmo assim, você que está assistindo a gente. E peço, se você não curtiu a nossa página da TV Vale do Ará, vá lá e curta a nossa página. E compartilhe também essa live com as suas redes sociais para que esse assunto possa chegar em várias pessoas que possam estar precisando desta informação que hoje o psicólogo está passando aqui para vocês. Porque esse nome é grande e esquisito, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas é algo que pode acontecer na sua casa, pode estar acontecendo com você nesse momento, né? Que o pessoal é mais comumente chamado de TOC. Então, se você sente isso, se você observou que tem essa situação, né? Você pode entrar em contato com o psicólogo Maurício Ramos, que vai te auxiliar, né? De como fazer nessa situação, se você precisa de tratamento ou não, ou só uma boa conversa. Ele vai analisar isso aí. Então, o número dele, quando ele estiver falando, já está na tela. E se você quiser depois entrar em contato com ele, é só entrar em contato com ele para poder bater esse papo e tirar as dúvidas. Certo? Mas, e eu quero agradecer também as pessoas que nos apoiam aqui, que é o Supermercado Cita, em nome de André Cita. A Lar Brasil, também a Interligue e a Hora Pães Pães, que é em frente ao Mercado Municipal e a Print Media, a gráfica Print Media do Claudemir Craval. Então, eu quero agradecer muito aí esses apoiadores do nosso canal, os apoiadores da TV Vale do Rorá, que é o que faz nós mantermos essa ideia e passar para você o melhor de informação e entretenimento. Então, em psicólogo, essa questão do toque, no dia a dia, a pessoa tendo uma condição, tipo assim, não tão grave como esse de compulsivo, de tantas horas fazendo uma coisa, ou repetir tantas vezes. Mas, por exemplo, você vai fazer uma coisa, aí você vai, eu até falo por mim, sempre uso um pouco da minha situação. Por exemplo, pode ser até, eu não sei se isso pode caracterizar como pequeno, vai sair de casa, aí esqueceu a chave, aí volta, aí esqueceu a chave não, aí volta, aí esqueceu uma coisa, volta. Sempre, antes de sair, fica indo e voltando antes de sair. Isso pode ser um pouquinho da questão do toque ou é só mesmo esquecimento mesmo? Uma situação dessa? Tipo assim, várias vezes você vai sair, você volta, você vai e volta, vai e volta, uma coisa é outra, uma coisa é outra, repete de novo a mesma coisa que você esqueceu e volta. E aí, isso pode ser caracterizado como um pouquinho de toque ou não? Eu diria que pode, não. Quando acontece frequentemente. Não, não tem uma relação direta com o toque, não? Não, né? Eu penso que nesse caso, às vezes é o excesso de compromissos, de atividades, de coisas para resolver, que faz com que a pessoa, ela não consiga ali ter uma tensão de parar e planejar. Eu vou para tal lugar, o que eu preciso levar, né? Ou o que eu preciso fazer. Então, o excesso de atividades, às vezes, gera algum esquecimento. Às vezes, faz com que a pessoa, ela não consiga, gera também um sofrimento porque a pessoa acaba perdendo tempo. Aí, se diz até, sente raiva da situação, né? É, mas, nesse ponto, pode ser o excesso de atividade, pode ser o estresse, uma noite de sono, uma dormida, que faz com que a memória da pessoa fique um pouquinho mais falha, né? Mas, não seria o toque em si, não. Que bom, porque isso acontece comigo regularmente, né? Até o Paulo sorri, às vezes, né? Que eu vou todo, eu vou todo ele aí, aí tá, aí volto, aí volto, aí volto. Mas, isso é só mesmo essa questão, né? Eu acho que é, geralmente, analisando bem, né? Essa parte aí também tem fundamento. É, justamente essa questão, pessoas normais, elas podem ter pensamentos repetitivos? Com certeza, né? É, quando algo, até certo ponto, nos chama muita atenção, ou gera uma certa ansiedade, ou um desejo, você fica, ou um problema muito grande, você fica pensando muito na mesma coisa por muito tempo, né? Mas, aí tem um contexto. A pessoa com o toque em si, não existe, assim, um contexto. É, para ela, é o normal dela, é o dia a dia. Então, às vezes, a gente tem alguns pensamentos repetitivos, tentar dormir, ficar pensando muito numa coisa, não é em si um toque. Aí é a ansiedade. É, a ansiedade é um problema que você, às vezes, não sabe como lidar e fica buscando ali uma solução que gera algum grau de sofrimento, né? Sim. Tem, assim, uma... Não, vamos fazer uma coisa? Vamos a um rápido intervalo comercial? Não saia daí, viu, gente? Compartilhe. Enquanto isso, você compartilha essa live, para que as pessoas possam também ter conhecimento do que estamos conversando aqui. E daqui a pouquinho, rapidinho, voltaremos com o psicólogo Maurício Ramos, para falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Daqui a pouquinho. Mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Supermercado Zita, vem, compara, compra aqui. Esperamos por você ao lado do mercado municipal, bem no coração de Uruara. O estúdio de danças Ivone Oliveira traz para você um programa cultural de balé e jazz, com muitas coreografias. O quinto dança crianças, com o tema Fadas da Floresta, vai ser a grande noite de gala do balé uruaraense. Aguarde, dia 12 de outubro, local, espaço, amor e poesia. Que todo mundo ama navegar na internet, isso nós já sabemos. Ficar conectado, ver filmes, séries e games rodando sem travar, para uns é um sonho. Mas para aqueles que tem Interligue, é realidade. Tem a melhor internet de todos os tempos. Destrave e viva essa realidade. Interligue, te deixando mais perto de tudo que você ama. O melhor preço e negociação da cidade, você já sabe que é na Lar Brasil, né gente? E que tal conhecer também os outros produtos aqui das nossas lojas? Eu tenho certeza que vai te surpreender. Tudo em decoração para a sua casa. Utilidades domésticas que facilitarão o seu dia a dia. Itens para montar o seu escritório ou salão de beleza. Imóveis exclusivos para o seu conforto. Enfim, completa para você. Siga nossas redes sociais e vem para a Lar Brasil. Ok gente, estamos de volta aqui. Agradeço muito a audiência de vocês. Agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. Você acabou de acompanhar aí, que é o Supermercado Cita, a Lar Brasil, a Interligue, que é o nosso provedor de internet, que nos proporciona essa condição de estarmos aí com você, chegando na sua casa, chegando no seu celular, na sua Smart TV, onde você acompanhar aí a nossa TV Valdorará através das redes sociais. Hoje as redes sociais facilitaram muito a divulgação e a condição da gente poder chegar até você. E também a Hora Pães Pães em frente ao mercado municipal e Print Media, a Gráfica Print Media, aí também os nossos apoiadores do nosso canal. E nós estamos aqui hoje falando sobre transtorno obsessivo compulsivo ou popular TOC, conversando com o psicólogo Maurício Ramos. Maurício, o TOC, a gente já falou sobre pessoas, já falamos como é e tudo mais, mas assim, o que que causa o TOC? Então, é uma pergunta bem interessante, porque muitas pessoas ou muitos pais se culcam, né, por conta dos filhos, né, terem esse problema. Mas é um problema neurobiológico, isso quer dizer que é multifatorial, são vários fatores, né. Pode ser de ordem genética, né, a pessoa já nasce com uma predisposição a desenvolver isso, uma sensibilidade um pouco mais apurada, né, pessoas às vezes que sobre alguma situação são mais estimuladas, têm um nível de estresse maior do que outras e precisa recorrer a algum tipo de comportamento mental e físico, né, para poder lidar com essa situação. Então, nós também temos a questão do meio ambiente, né, que é o dia a dia da pessoa, de pessoas um pouco mais sensitivas, mais sensíveis, elas têm uma predisposição maior a estar desenvolvendo, né, esse problema aí do TOC, né. Como assim, Maurício? Fala um pouquinho, deixa eu falar sobre o meio ambiente. No meio ambiente onde algumas pessoas são mais pressionadas do que outras, onde ela tem alguma dificuldade com relação a estímulos, ela acaba recorrendo a alguma forma de alívio. E o TOC, ele traz um certo controle para a pessoa. Então, é como se para eu poder lidar com uma situação estressante, eu precisava fazer alguns rituais, a gente chama de ritual comportamento, para gerar algum tipo de paz para mim. Então, algumas pessoas são mais sensitivas, e ela acaba desenvolvendo, né, esses padrões comportamentais que não são assertivos, mas ajudam ela a continuar com a vida dela. Certo, agora apareceu aqui, depois que eu saí e voltei, apareceu aqui, ó. A Elzelina Caetano, aqui com a gente, dando boa tarde. A Maria Ferreira, também aqui, ela é do quilômetro 160 Sul, está aqui com a gente. O Daniel Lucas, um grande abraço ao amigo Daniel Lucas. Ele diz que ele tem, ele acha que ele tem ansiedade fora do normal, ele falou aqui, né. E também o Jonas Amorim Nogueira, que boa tarde, meu amigo Célio Birro. Boa tarde, Jonas, obrigado aí por a audiência de vocês aí. Peço que compartilhe. E se ainda não curtiu a nossa página, vá lá e curta a nossa página aí da TV Vale do Uruará, para que nós possamos levar a mais pessoas aos nossos trabalhos, às nossas lives e informações, né. Pois é, nós, essa é a questão, né, o que causou o toque, né, que o senhor falou anteriormente, né. Agora, tem tratamento? Qual tratamento? Tem sim. Antes disso, eu só quero enfatizar essa pessoa que falou que tem ansiedade fora do normal, né. O que seria uma ansiedade fora do normal? Só para esclarecer para ele, né, e para outros também, para ver se tem uma ansiedade muito apurada, muito aguçada, né. É aquela ansiedade que ela gera um sofrimento muito grande. Coisas simples, que a maioria das pessoas puderem lidar muito bem, essa pessoa, ela fica pensando muito naquilo. gera um mal-estar físico, ela tem dificuldade no trabalho, nos relacionamentos. Sorrir. Isso, obrigada. Para dormir também, acaba gerando, às vezes, um pouco de insônia. Então, a ansiedade fora do normal, ela atrapalha, literalmente, a nossa vida. Não é algo que você controla. Eu gostei que ele falou fora do normal, isso quer dizer que todos nós temos ansiedade, né. E é normal ter ansiedade. Contudo, dependendo do grau, ela afeta a nossa vida em todos os sentidos. A ansiedade, ela, digamos, geralmente, no nosso... nas pessoas normais, propriamente ditas, ela vem... é um período rápido. Esse período é um período enquanto se resolve uma situação, ou que amenize a situação, né. E passa. Só volta em outra situação, não é mais. Mas se essa ansiedade demorar mais, mais, e essa ansiedade gerar situações, é um tipo de toque? Vamos dizer que o toque, ele está no guarda-chuva do transtorno de ansiedade. A gente tem vários tipos de probleminhas, né, de outros transtornos. Então, a pessoa que tem toque, ela é uma pessoa ansiosa, também. Adivindo da ansiedade dela, ela tem que ter alguns comportamentos para aliviar a ansiedade. Então, nesse ponto aí, não necessariamente todo ansioso tem toque, né, mas todo mundo que tem toque é ansioso também, tem um grau de ansiedade. Tá, o ansioso, o ansioso, existe um ansioso, vamos dizer assim, que tem contínua, que é continuadamente ansioso por muito tempo, ou coisa assim, existe esse tratamento dessa pessoa para isso, também. A pessoa que tem uma ansiedade que não passa. Sim. A psicologia, a psiquiatria, ela trabalha com isso. A pessoa é ansiosa por vida, né? Isso. É a natureza da pessoa. Mesmo sendo a natureza, a predisposição dela, ela pode fazer um tratamento e ela ter condição de refrear, né, essa ansiedade com alguns pensamentos que a gente trabalha na TCC. Fechando a minha pergunta, a ansiedade, apesar do toque ser um transtorno da ansiedade, a ansiedade em si não é um toque. Não. É isso que eu quero deixar claro para o que você falou, né? Não, a ansiedade em si não é um toque. Porém, o toque, ele faz parte do transtorno de ansiedade. É isso. Não sei se ficou claro. Deixa eu deixar claro. O pessoal que está ouvindo, né? Isso. Ou seja, quase todo mundo que tem toque, ele sofre com um pouquinho de ansiedade em algumas áreas da vida. Ah, tá. É porque a ansiedade ela é normal, é natural do ser humano, né? É uma emoção. Essa emoção que ela passa dependendo do que se acontece ou o que você faz para acontecer, né? Essa é a verdade. Agradecer também a Márcia Moreira aqui com a gente. Ele está dizendo aqui, o Daniel Lucas, a minha ansiedade eu consigo controlar. Se a pessoa consegue controlar, não atrapalha, então, talvez não é tão exagerada assim. a não ser que gere muito sofrimento para ele. Até consegue controlar, mas ele quase passa mal. Muitas vezes a pessoa tenta controlar, abrindo a geladeira, zerando ela, zerando a dispensa. Muitas vezes a ansiedade traz isso, né? A pessoa, para mim, é excesso, né? Sim. A pessoa, ela até controla, mas gera muito sofrimento emocional para ela, né? E às vezes é a questão de avaliar. Eu preciso fazer algum trabalho para controlar os meus pensamentos? Aí vai do sofrimento que ela tem. Ou vai para a alimentação própria alimentícia, ou vai para o açúcar, né? O consumo de açúcar, né? Através de doces. Geralmente, a ansiedade, a pessoa tenta burlar isso através dessas situaçõezinhas, né? Exatamente. Aí dá problema no físico. Acontece problema no físico. Ou mesmo, algumas pessoas não conseguem comer também, tem gente. É, né? Acaba também gerando problema físico, né? Faltando os nutrientes, as vitaminas, aí ficou. Eu, realmente, quando acontece, é geladeira. A geladeira sofre. É assim mesmo. Aqui a Euselina, a Euselina Caetano está aqui. A ansiedade causa falta de fôlego? Está perguntando. Depende, né? Se já está num nível um pouco avançado, a gente tem o que a gente chama de crise de ansiedade, né? A pessoa em crise, ela sente a falta de ar, ela acaba sentindo, às vezes, uma dor no peito, né? O coração começa a bater de forma bem acelerada, mãos e pés começam a suar frio, alguns acabam não tendo problema na questão do ventre, de ter que ir no banheiro muitas vezes, não segurar urina. Então, se ela traz tudo isso aí, então, já é uma ansiedade que não é tão boa, já não é mais natural, né? Quando eu tenho ansiedade, a minha ansiedade eu tiro com Netflix. Distrai a mente para outra coisa e parece que esquece o problema, né? Desse jeito. Isso. Daniel Lucas está dizendo aqui, quando vem, eu bebo uns cafezinhos, ele disse. É uma forma de lidar, né? É. A Márcia Moreira está dizendo que o coração fica acelerado. Então, né? É um dos sintomas, mas assim, a ansiedade, ela gera um certo aceleração do coração. Mas a pessoa que tem uma crise, ela tem a sensação que ela vai morrer, porque bate muito mais rápido. Ela fala, estou tendo um infarto, e não vou escapar dessa. Aí já é uma... Alguns têm que ir até para o hospital, porque ela pensa que literalmente ela está tendo um infarto, ela começa a passar mal. Mas uma certa aceleração no coração quando a gente está ansioso é esperado, quando a gente está preocupado. Se você consegue manter o controle, não tem problema não. Bom, é isso aí. Mas agora vamos para aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né? Qual é o tratamento que tem para o transtorno obsessivo com o possível? O toque. Nós temos o tratamento farmacológico, né? Que é usado algumas medicações antidepressivas para a pessoa. Ah, então quer dizer que quem tem toque tem depressão? Não. Só que algumas medicações, elas fazem efeito para várias doenças. Então, algumas medicações antidepressivas, ela vai ajudar a pessoa, né? A dar uma relaxada, a ficar mais tranquila. E aí ela consegue ficar bem. Só que hoje a medicina, ela tem visto que o tratamento da terapia cognitivo-comportamental, o tratamento psicológico, ele tem uma resposta de quase 80% de eficácia em quem tem o toque. Porque esse tratamento, ele vai trabalhar os pensamentos ruins, né? O que nós chamamos de pensamento disfuncional. Ele não tem base com a realidade. Então, o psicólogo, ele vai trabalhar com a pessoa justamente ele conseguir vencer aquela mania. Quem está em ônibus, acho que se colocar a mão ali onde segura, vai estar contaminado e tem que imediatamente lavar a mão. O psicólogo, ele vai trabalhar com a pessoa sem a questão de não, não precisa lavar a mão agora, deixa passar um tempo. Não precisa lavar duas, três vezes, lavar uma só. Ele vai trabalhando para a pessoa ir quebrando alguns rituais e, com isso, ela se sentindo no controle da situação. É um tratamento demorado ou ele tem um tempo curto? Olha, dentro das várias correntes que existem de tratamento, tem a psicanálise, tem o humanismo, o behaviorismo, a TCC é uma das mais rápidas que tem. Mas, ainda assim, quase o rápido para mim e para o outro é demorado, né? A gente coloca ser a de três, quatro meses, dependendo do empenho do paciente, ele já consegue ter ali um bom controle. E se ele se dedicar mesmo, acaba até ficando bem. Certo. O Daniel está perguntando aqui a ansiedade causa depressão? Se não tratada, pode levar à depressão. Por quê? Porque a pessoa, quando ela fica muito ansiosa, ela acaba não tendo controle com relação aos relacionamentos dela, às vezes, ela se atrapalha no trabalho, perde o serviço, às vezes, ela não consegue se concentrar no estudo, acaba chegando notas ruins e não passando. Então, pode levar, sim, à depressão quando não tratada. Certo. É isso aí, gente. Hoje, nós vamos fazer o programa um pouco mais curto, porque o psicólogo Maurício Ramos tem um compromisso e aí nós vamos já praticamente finalizar por aqui essa nossa live. Eu quero agradecer mesmo a participação de vocês, principalmente o Daniel Lucas, que participou bastante com a gente. A gente agradece a tua participação, contribui muito para que a gente possa continuar a nossa live, desenvolver a nossa live. A Euselina Caetano, a gente agradece, a Maria Ferreira, como já falei, o Daniel Lucas, o Jonas Amorino Algueira, a Márcia Moreira, essas pessoas participaram com a gente aqui, a gente agradece mesmo. A Maria Miriam Vieira também entrou aqui, ela entrou com a gente aqui, agradecemos a tua participação. Se você entrou agora, nós já estamos finalizando, mas você, assim que nós terminarmos a live, você volta lá no início para poder ver o que foi tratado sobre o assunto de transtorno obsessivo compulsivo, para que você possa entender, hoje com a explicação do psicólogo Maurício Ramos, facilitou muito essa questão, se você ainda não sabia o que era, não sabia como acontecia, não sabia que tratamento poderia ter, você, o psicólogo Maurício Ramos, nos passou aqui essa informação e se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato com ele, o telefone está na tela, vai colocar na tela aqui agora, você entre em contato com o psicólogo Maurício Ramos, que ele vai te passar melhores informações, ouvindo a sua situação, ele vai poder dar um diagnóstico melhor sobre como está a situação e ele vai dar essa ideia, se precisa de tratamento, de que maneira pode ser feito, então, se você tiver essa sensação, tiver sentindo isso ou quiser tirar dúvida, o número do psicólogo Maurício Ramos é o que você vai poder fazer para te ajudar, certo? A gente agradece muito mesmo aqui, muito bom essa nossa conversa aqui, tanto com o Maurício Ramos como com vocês aqui através do chat do Facebook, a gente agradece muito a participação de vocês e eu passo aqui para as considerações finais do psicólogo Maurício Ramos. Agradeço sério pela oportunidade, também quero agradecer a todos que estiveram participando conosco, que estiveram assistindo, espero que tenha sido de grande proveito para você, e estamos aí à disposição para poder ajudar quem precisa com essas informações, com o tratamento em si, alguns precisam, é muito difícil você conseguir vencer esse problema do toque sozinho, e lembrando que existe uma média muito grande de pessoas, para cada 40 pessoas uma pessoa tem toque, então, isso é um dado alarmante, às vezes é mais comum do que a gente pensa, só que a pessoa quando ela busca ajuda, é mais depois de 8 ou 10 anos que ela não consegue resolver, aí essa média de tempo que ela leva para buscar ajuda, então, se você sabe que você sofre, se você entendeu isso, busque ajuda, busque um tratamento para que você tenha mais qualidade de vida, você tenha mais paz no seu coração e tenha uma vida um pouco mais organizada sem precisar desse excesso de rituais. É isso aí, muito obrigado ao psicólogo Maurício Ramos por estar aqui com a gente nas quartas-feiras trazendo aí informações importantíssimas sobre a área da psicologia para que possa ajudar você que está necessitando de uma informação ou de um tratamento mesmo, então, a nossa ideia é que nós possamos ajudar cada vez mais os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Essa é a nossa live do programa de uma variação ela depois do ao vivo no Facebook ela é editada vai para a TV Vale do Uruará passa no horário local da TV Vale do Uruará que é a partir das duas horas de segunda a sexta e também essa mesma edição vai para o YouTube da TV Vale do Uruará do canal TV Vale do Uruará e fica lá como base de informação para quando você quiser pesquisar e também esse mesmo vídeo passa na Web TV Vale do Uruará que é um canal totalmente diferente não é o mesmo canal 11 é o mesmo canal local ele tem esses vídeos que ele fica passando ali para você poder assistir através da sua Smart TV ou através do teu próprio telefone mesmo você entra no site valeradioweb.com e lá você vai ter tanto a Vale Rádio Web para você ouvir e também na página está lá a TV Web que é a Web TV Vale do Uruará então você tem toda essa gama de redes sociais de plataformas que você pode acompanhar a TV Vale do Uruará o que a TV Vale do Uruará faz então gente muito obrigado a todos vocês agradecendo também ao supermercado Cita a Lar Brasil também a Interligue que é o provedor de internet que nos dá essa facilidade essa condição de chegarmos até você a hora Pães Pães e também a Print Media a gráfica Print Media então gente muito obrigado sábado na realidade na quarta-feira que vem vamos verificar talvez nós possamos conversar com outro psicólogo ou uma psicóloga vamos ainda verificar se não eu convido mais uma vez o Maurício Rãos para estar com a gente aqui se a ideia que nós estamos fazendo aqui vamos ver se vai dar certo mas de qualquer maneira para quarta-feira que vem estamos aqui já refazendo o convite a você para estar com a gente para falarmos sobre outros assuntos relacionados à saúde mental então muito obrigado mesmo e até o próximo programa se Deus nos permitir valeu gente que todo mundo ama navegar na internet isso nós já sabemos ficar conectado ver filmes séries e games rodando sem travar para uns é um sonho mas para aqueles que tem Interligue é realidade tem a melhor internet de todos os tempos destrave e viva essa realidade Interligue te deixando mais perto de tudo o que você ama Participe você também do Super Bingo do Super Mercado Cita e concorra 80 mil reais em dinheiro vivo isso mesmo 80 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito fácil junte 800 reais em cupons de compras e troque por uma cartela do bingo e concorra no dia 8 de janeiro a 15 mil reais no primeiro sorteio 25 mil reais no segundo sorteio e a 40 mil reais no terceiro sorteio quanto mais você comprar mais chances tem de ganhar Super Mercado Cita e compara compra aqui esperamos por você ao lado do mercado municipal bem no coração de Uruara o melhor preço e negociação da cidade você já sabe que é na Lar Brasil né gente e que tal conhecer também os outros produtos aqui das nossas lojas eu tenho certeza que vai te surpreender tudo em decoração para a sua casa utilidades domésticas que facilitarão o seu dia a dia itens para montar o seu escritório ou salão de beleza imóveis exclusivos para o seu conforto enfim completa pra você siga nossas redes sociais e vem pra Lar Brasil Qual a sua hora preferida do dia? Para alguns se tem o que comer qualquer hora é hora para o paladar mais exigente tem a hora pães os lances da sua hora são realmente irresistíveis por isso o ambiente sempre está movimentado experimente Avenida Ângelo de Biasi centro em frente ao mercado municipal O estúdio de danças Ivone Oliveira traz pra você um programa cultural de balé e jazz com muitas coreografias O quinto dança crianças com o tema Fadas da Floresta vai ser a grande noite de gala do balé uruaraense aguarde dia 12 de outubro local espaço amor e poesia vamos lá Uruara món um o o Obrigado.